Bom, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de você receber aqui na sua casa. Imagina, imagina, sou sua fã, como que eu não ia lhe receber? O Gulliberato vai direto à entrevista em que Antônia Fontenelle fala sobre tudo. E antes de esclarecer a situação da herança do marido, ela conta como conheceu o ator e diretor Marcos Paulo. Como é que você conheceu o Marcos? Você estava lá no Rio? Estava. Ele já era diretor da Globo? Era, já era diretor de núcleo. Eu estava fazendo uma novela chamada Paraíso Tropical. Eu não gravei um santo dia. Eu ficava lá jogada. Era elenco de apoio. Eles me marcavam para gravar. Eu não gravava, mas eu era obrigada a ir. E eu ficava na esperança de gravar e tal. Você tinha um papel já ou será? Tinha, era uma manicure de um salão do núcleo de comédia. Um dia, estou com mais duas atrizes esperando o almoço que a gente pediu. Fomos toda vestida de manicure, papai de alimentação. Aí quando eu chego, pego minha comidinha lá. Sabe quando você sente uma pessoa te olhando? Já sentiu isso? Tem alguém te puxando? A energia é tão forte que você fala, tem alguém me olhando? E aí minha amiga vira e fala assim, cara, Marcos Paulo parou tudo que estava fazendo e não para de te olhar. Falei, é? Olhei para ele, ele sorriu de canto de boca, né? Galantia a dor. Falei, gente, que isso? Voltei para comer aqui. E aquela coisa continuou, aquilo me incomodou. Virei para ele, eu falei, é comigo? Aí ele riu, assim, eu falei, ah, gente, coisa chata. Não terminei de almoçar. Levantei e fui embora. A atriz conta que logo depois recebeu um telefonema do diretor. A gente falou quase duas horas no telefone. Mas o que eu fiz, esse homem rir, mas ele morria de rir. Ele falou, isso é muito engraçado, Antônio. Pelo amor de Deus. Vamos jantar. Eu falei, eu saí na rua com você, mas nem a pau, querido. Deus me livre. Não, eu tenho um nome a zelar. Ele morria de rir. Porque ele vivia uma namorada atrás da outra, né? Aí as meninas saíram, dia seguinte, já... Aí eles marcavam um paparazzo. E aí eu falei, não, eu vou jantar na sua casa, que isso? Eu não quero que ninguém me veja com você. Eu só sei, Gugu, que isso levou seis meses. Essa vai, não vai? Não, seis meses. A gente não mora antes com ele. Ah, o que? Você ia à casa dele? Não, a gente ia para restaurantes com amigos. Aí o Valtime, o dono do restaurante, eu falava, você tem paparazzo na porta. Eu levantava e deixava o seu amigo e ia embora sozinha, porque eu não queria ser visto, porque para mim era prejuízo. Porque a gente não se conhecia direito, porque a gente... E eu tinha muito medo dele, porque era uma namorada atrás da outra. Aí eu falei, nossa, vou ser mais um troféu. Sempre fui muito assim. E fiz tudo o contrário. No final de 2006, Marcos Paulo assumiu publicamente o namoro. Olha, gente, a Antônia é minha namorada. A Antônia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É minha mulher. Então é isso. Não precisa mais ficar correndo atrás da gente, não. Que a Antônia é minha namorada. Pronto. E aí eu falei, agora se você terminar comigo vai ficar feio para você, né? Olha só. Foi você que assumiu. Foram sete anos juntos. Sete anos. Um ano namorando e seis anos morando juntos. Marcos Paulo foi casado seis vezes e teve três filhas. Vanessa é fruto da união com uma ex-modelo italiana. Mariana nasceu do relacionamento com a atriz Renata Sorrá. E a caçula, que é menor de idade, que ele teve com a também atriz Flávia Alessandra. Eles se casaram. Na verdade, quando ele pegou o câncer lá, ele se descobriu que pegou o câncer. Quando ele se descobriu com o câncer, ele estava muito triste, muito... Estava muito sofrido, sabe? Já decepcionado com uma série de coisas. No profissional, no pessoal. Marcos Paulo descobriu que estava doente em maio de 2011. Como é que foi esse negócio da doença dele? Ele já sabia. Ele sabia? Ele já sabia. Ou ele já desconfiava. E eu acho que ele segurou até quando não pôde mais. Aí um dia ele me chamou para uma conversa. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou com um tomor no meu esôfago. E as chances de vida são pouquíssimas e tal. E aí eu falei, que história é essa? Você até com o lombrigo. Olha como essa sua barriga. Porque ele bebia vinho, né? E era barrigudinho. Eu falei, eu até com o lombrigo, garoto. Não sei o que, nanã. E ele deu uma gargalhada, assim. Eu fui para a piscina, chorei e voltei. Eu falei, cara, o que é isso? Falei, que vai morrer disso não? Bobagem, eu voltei. O povo morreu de câncer, não sei o que. Nanã, nanã. Tipo, tentando não dar peso naquilo. Três meses após o diagnóstico, Marcos Paulo teve de enfrentar uma cirurgia. Mas um dia antes que a gente foi dormir lá, a gente estava no Emiliano, ele teve uma crise, quase quebrou o quarto inteiro, que foi para se preparar para ir operar. Revoltado. Revoltado. Foi horrível. Foi horrível. Acho que foi a cena mais grave, assim, que eu ouvi de todos. Revoltado. Revoltado. Chorou. Mas aí depois não. Aí depois, mas ele era muito valente. Sabe? E aí depois, quando ele se conscientizou, agora eu não vou deixar esse câncer me matar, entendeu? Aí ele brigou bravamente. E ele não morreu de câncer? Não morreu de câncer. Em novembro de 2012, pouco mais de um ano após a cirurgia, o diretor morreu aos 61 anos. Vítima de embolia pulmonar, que não tinha relação com o câncer. Ele estava num festival de cinema da Amazônia quando passou mal. E aí o governador foi lá e falou, vamos para o hospital. Marcos mandou buscar ele para ir para o hospital e tal. E ele não quis ir. Pegamos um voo. Eu, ele, Antônio Pitanga e o Otávio Augusto. Pegamos um voo muito longo. O voo atrasou. A gente ficou nove horas, desde que a gente saiu do hotel, até chegar no Rio. Chegamos no dia seguinte no Rio. E ele tomava um remédio para afinar o sangue, porque o catéter dele tinha dado um problema. E no braço dele tinha trombose. Só que com essa suspeita, o médico do festival, que foi lá no quarto, mandou tirar tudo que ele estava tomando. Um voo longo, o que que acontece? Coagulou o sangue. E aí foi rápido. Chegamos em Casualdo, umas 10 da manhã. Quando foi umas 4 da tarde, a febre aumentou. Aí ele tomou um rivotril para tentar dormir, que estava muito cansado. E tomou um remédio, a febre baixou um pouquinho. Quando voltou, voltou com tudo. E aí ele voltou com falta de ar. E quando ele acordou com a febre, começou a faltar o folho, não sei o que. Porque até umas 8 da noite, que foi mais ou menos a hora que ele faleceu, entendeu? Foi, foi, o negócio foi andando a passos lá. E os médicos na hora que eu, e aí eu liguei para o médico dele e o médico falou, manda para São Vicente. Mas quando ele começou, aí eu desci a escada com ele, ele desmaiou no meio da escada. E não tinha condição nem mais de andar. E aí o médico chamou o bombeiro, chamou tudo para resolver em casa mesmo. Quando chegaram lá, quando o bombeiro tentou reativar ele, já logo viu que não tinha mais jeito. Foi horrível. Horrível.